Olha aí pessoal, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança na Academia Campinense de Letras. Ele foi acompanhado pelo Major Jamie, em reunião com o prefeito de Campinas, Dario Sade. Finalizando sua visita pela cidade, palestrou na academia. A agenda foi bastante corrida e o príncipe sempre bem disposto. No dia 6 de dezembro, o príncipe concedeu entrevista na TV Bandeirantes sobre o bicentenário da independência do Brasil, no programa Bande Mulher e também para o jornal. E você, gostou da notícia? Deixa aí seu comentário no canal. Tchau. 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 Tchau.